Conversa com o meu povo Paternidade e vocação A mentalidade contemporânea talvez mais do que a do homem do passado parece opor-se ao Deus de misericórdia e tende a separar da vida e a tirar do coração humano a própria ideia da misericórdia A palavra e o conceito de misericórdia parecem causar mal-estar ao homem, ao qual graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica nunca antes verificado na história se tornou o Senhor da Terra subjugou-a e a dominou que parece não deixar espaço para a misericórdia Assim, o mundo atual apresenta-se poderoso e débil capaz do melhor e do pior Abre-se na sua frente o caminho da liberdade ou da escravidão do progresso ou da regressão da fraternidade ou do ódio Além disso o ser humano toma consciência de que depende dele a boa orientação das forças que ele suscitou as quais tanto podem esmagá-lo como podem servi-lo A verdade revelada por Cristo a respeito de Deus Pai das misericórdias permite-nos vê-lo particularmente próximo de todos os seres humanos Sobretudo quando estes sofrem quando são ameaçados no seu próprio coração da existência e na sua dignidade Por este motivo muitos homens e muitos ambientes voltam-se quase espontaneamente por assim dizer para a misericórdia de Deus são impelidos a fazê-lo certamente pelo próprio Cristo o qual mediante o seu espírito continua operante no íntimo dos corações humanos São palavras de João Paulo II que introduzem a reflexão que quero propor por causa do dia dos pais que se celebra amanhã Frequentemente ainda se encontram vestígios de uma mentalidade pouco a pouco superada que identificava o sexo masculino com a dureza fechamento agressividade por isso muitas pessoas ainda repetem que coração lágrimas sentimentos manifestações de afeto tudo seria próprio do mundo feminino tanto que abre aspas homem não chora ao contrário nossa fé cristã sempre acolheu a revelação de Deus como pai e pai misericordioso que se comove vai ao encontro da ovelha perdida ou do filho extraviado e Deus se parece com aquela mulher que busca a moeda perdida e faz festa ao encontrá-la e no céu há imensa alegria por um só pecador que se converte céu é alegria acolhimento ternura por ocasião do dia dos pais propõe uma reflexão a respeito da vocação masculina à paternidade sim vocação chamado de Deus a ser discernido no decorrer da vida lugar a ser descoberto na igreja e na sociedade o homem tem na sua configuração fisiológica e emocional o apelo a ação saída de si iniciativa decisão e capacidade generativa tomar posse de tais características pede uma resposta da parte da pessoa que recebeu essa vocação como um dom de Deus e atrás dos dons concedidos existe alguém que chama que convoca com liberdade criativa concedendo as capacidades necessárias ao exercício da vocação que tem o nome de paternidade assim como em outras vocações há que se responder e buscar o aprendizado necessário ao exercício da missão confiada ninguém nasce sabendo ser pai e não se pode improvisar tal tarefa o chamado pede responsabilidade exige discernimento para que o homem não seja um reprodutor qualquer mas efetivamente pai e aqui eu me reporto aos inúmeros pais de verdade que conheço cujo diálogo com os filhos pode tornar-se a melhor escola para os que vierem a assumir tal vocação faz-se necessário criar espaços de partilha de experiências contar com humor aliado a seriedade necessária em assuntos de tamanha importância pode ser mais decisivo do que muitas palestras ou aulas nesse sentido nossas famílias poderiam recuperar as conversas em torno da mesa não se trata de reuniões formais mas a capacidade de puxar assunto aproveito a oportunidade para sugerir menos celulares ou redes sociais ou redes sociais em casa mais conversas mais olho no olho mais escuta mais partilha das lutas dos sucessos e dos insucessos a vocação masculina à paternidade pode refletir a figura do pai do céu ele é criativo fez tudo a partir de uma decisão de amor nós o professamos criador do céu e da terra do eterno pai os homens se sintam convocados a inventar soluções para os problemas não se rendam diante dos obstáculos mas enfrentem os desafios falando baixinho só para os homens escutarem há muitas mulheres que têm assumido funções que por vocação poderiam ser por eles exercidas tornando-se assim se aceitarem modelos exemplares o pai do céu ensina a presença e responsabilidade o pai que trabalha sempre no dizer dizer o filho Jesus assume a responsabilidade pela sua obra e aqui surge homenagem às horas de trabalho incansável suor cansaço dedicação dos pais de família figuras exuberantes que remetem ao criador no belíssimo hino da criação expresso no livro do Gênesis o exercício da paternidade traz consigo um imenso desafio quando ao lado das mães os pais descobrem que não que não geram filhos para si mesmos mas para a igreja e para a sociedade não são proprietários dos que por eles foram postos no mundo como sabem que os filhos são pessoas autônomas muito cedo descobrem o mistério de sua liberdade é que Deus não fez cópias mas concedeu ao homem e à mulher a participação em sua obra desde o início as primeiras páginas da Bíblia o mostraram é com Deus que os pais aprendem a respeitar a individualidade de seus filhos a riqueza dos dons diferentes que eles foram concedidos os caminhos a serem percorridos não como cópias dos genitores mas os filhos e filhas também tocados pelo amor que vem de Deus com o qual precisam descobrir a grandeza da própria vocação a CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propôs Família uma luz para a vida em sociedade como tema da Semana da Família de 2017 e esta Semana da Família começa amanhã dia dos pais estendendo durante os dias que se seguem uma série de reflexões e atividades destinadas a valorizar a presença da família correspondente ao projeto de Deus expresso na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja como dom precioso a todos os homens e mulheres e à sociedade querido irmão querida irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo nós costumamos trazer perguntas que nos ajudem a aprofundar a nossa fé católica conhecê-la mais e vivê-la melhor nos próximos meses vários eventos serão realizados pelo mundo afora por causa da comemoração dos 500 anos da reforma protestante que foi desencadeada com aquela fixação de teses por parte de Martinho Lutero um monge agostiniano numa igreja lá na Alemanha quanta coisa se passou durante todo este tempo brigas discussões tantos sofrimentos de todas as partes da parte dos católicos da parte dos cristãos de tantas igrejas que se multiplicaram a partir daí estamos fazendo juntos um caminho de aproximação de unidade eu tenho a alegria de ter vivido um contato com o que foi presidente dos luteranos do mundo inteiro que alguns anos atrás assinou justamente com o cardeal Casper da parte da igreja católica uma declaração sobre a justificação um dos temas importantíssimos dentro do quadro da reforma protestante o pastor Christian Krause alemão tive a alegria de conhecer e de participar de reuniões com ele um homem santo impressionante uma capacidade de diálogo ele trabalhou da parte luterana para elaborar esta declaração comum sobre a justificação e é claro que nós estamos fazendo um caminho em busca da unidade desejada por Jesus eu quero apresentar pouco a pouco algumas perguntas questões que nos são apresentadas a respeito de um tema candente e importante que é o ecumenismo São João Paulo II escreveu uma encíclica muito importante na qual ele tratou do assunto do ecumenismo já o concílio Vaticano II tinha feito uma declaração importantíssima sobre o relacionamento entre as igrejas cristãs o Papa Francisco fez uma visita à Suécia onde ele dentro deste quadro de comemoração dos 500 anos da reforma participou de um evento de um momento de oração muitos passos são dados da parte de católicos e de evangélicos de várias igrejas nós temos aqui um grupo de cristãos de várias igrejas o CAIC que se reúne a representantes nossos que trabalham justamente para estabelecer os campos de diálogo de oração em comum de relacionamento de amizade mesmo com algumas igrejas ou grupos de cristãos que não participam dessas atividades da comissão de ecumenismo existente aqui eu tenho cultivado o relacionamento com pastores com pessoas de outras igrejas e a gente percebe que existe um ecumenismo da vida da oração da amizade da partilha do respeito mútuo penso que é tempo de nós superarmos todas as brigas entre cristãos de várias confissões respeitarmos as diferenças descobrimos os pontos em comum trabalharmos por essa centralidade da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo fazer experiências de aproximação de oração de diálogo de amizade sincera eu desejo que nós todos manifestamos mas algumas perguntas que as pessoas nos fazem o que é ecumenismo? é um movimento que busca a unidade dos cristãos e que compreende que as atividades e iniciativas de acordo com as variadas necessidades da igreja e as características de cada época são suscitadas e se ordenam a favorecer a unidade dos cristãos é uma afirmação do documento Unitatis Reintegratio do concílio Vaticano II ecumenismo é a busca da unidade dos cristãos é uma tarefa cada vez mais urgente na igreja católica a seu tempo o Papa Bento XVI subringou muitas vezes a irreversibilidade da escolha do caminho ecumênico nessa tarefa o critério prioritário é a busca da unidade da fé o diálogo ecumênico está baseado sobre o direito e sobre o dever de expressar cada um com serenidade e objetividade a própria identidade evidenciando aquilo que se é aquilo que une e também estando atentos para tomar consciência daquilo que divide das coisas que são diferentes entre nós expor com clareza as próprias posições não limita o diálogo ecumênico mas o favorece alguém pode perguntar por que existe o ecumenismo por que existem entre os cristãos divisões que são contrárias a vontade de Cristo que orou para que todos sejam um João 17 21 e assim chegar a unidade de todos os cristãos um só rebanho e um só pastor Evangelho de São João capítulo 10 versículo 16 a fim de que o povo de Deus chegue àquela inteira plenitude da glória eterna em unidade na Jerusalém celeste é o nosso sonho o desejo de que nós cheguemos irmãos juntos diante de Deus nosso Senhor e penso que esse sonho pode ser compartilhado por todas as pessoas que professam a mesma fé cristã pergunta que as pessoas nos fazem que tipos de males causam as divisões entre os cristãos causam vários tipos de males no interior ou no exterior da igreja são um escândalo que leva a debilitar a voz do Evangelho as divisões dos cristãos impedem que a igreja realize a plenitude da catolicidade universalidade que é própria naqueles filhos que incorporados a ela certamente pelo batismo estão sem dúvida separados de sua plena comunhão inclusive traz maiores dificuldades para a mesma igreja expressar a plenitude da sua vocação católica nos vários aspectos da realidade da vida a própria universalidade da igreja governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele por causa das divisões entre os cristãos encontram obstáculo para a sua plena realização na história esta desunidade ou não unidade entre os cristãos ocasiona um grave dano ao testemunho que nós cristãos as diversas confissões devemos oferecer e propor para as pessoas que não são cristãs é um contra testemunho é doloroso que nesta situação os cristãos percam parte de seu impulso missionário e impulso evangelizador por causa das divisões que minam a vida interna e reduzem a credibilidade e o apostolado da igreja e dos cristãos das várias confissões é necessário perguntamos distinguir entre unidade da igreja e unidade dos cristãos é necessário porque a unidade da igreja já existe a unidade que Cristo doou desde o início para a sua igreja cremos na igreja una nós acreditamos que ela subsiste e ela não se pode perder existe na igreja católica e esperamos que crescerá cada dia mais até o fim dos séculos nós proclamamos repito no credo creio na igreja una santa católica e apostólica e sabemos que essa igreja subsiste plenamente na igreja católica o que falta agora sim é a unidade entre os cristãos de fato desde o começo surgiram cisões nesta única igreja de Deus que são reprovadas gravemente pelo próprio apóstolo São Paulo como condenáveis e nos séculos que correram nasceram dissensões mais amplas comunidades não pequenas separaram da plena comunhão com a igreja às vezes não sem culpa dos homens e mulheres de todas as partes tanto católicos como cristãos protestantes ou evangélicos ou ortodoxos a unidade da única igreja que já existe na igreja católica sem possibilidade de perder-se nos garante que um dia também a unidade de todos os cristãos se fará realidade e sem dúvida os cristãos separados da plena comunhão tem um relacionamento com a própria igreja já que desde agora nós temos com esses irmãos e irmãs muitos e muitos elementos em comum e aí podemos perguntar quais são esses elementos comuns nas várias igrejas e comunidades cristãs os membros das igrejas e comunidades não católicas justificados no batismo pela fé estão incorporados a Cristo e portanto com todo direito são honrados com o nome de cristãos e os filhos da igreja católica os reconhecem com razão como irmãos no Senhor são nossos irmãos existem tantos elementos de santificação e de verdade como a palavra de Deus escrita a vida na graça a fé a esperança a caridade outros dons interiores do Espírito Santo e tantos outros elementos que mostram a força de vida cristã de todas essas comunidades o Espírito de Cristo se serve das igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação cuja virtude deriva da mesma plenitude de graça e verdade que Cristo deu também à igreja católica todos estes bens provém somente de Cristo e conduzem a Cristo na direção desta grande experiência de unidade a igreja se reconhece unida por muitas razões com as pessoas que sendo batizadas são honradas com o nome de cristãos mesmo que não professem a fé na sua totalidade ou não guardem a unidade de comunhão sob o cajado do sucessor de Pedro ao mesmo tempo a igreja católica reconhece que as igrejas ortodoxas são muito próximas a ela em relação às outras comunidades cristãs não católicas enquanto que existe não pouca diferença entre muitas das comunidades de corte protestante ou evangélico e a igreja católica e as igrejas ortodoxas assim querido irmão vamos nós nos aproximando mais e mais desse tema da busca da unidade dos cristãos o tema do ecumenismo o desafio que somos chamados a responder Deus nos dê a graça de caminhar cada dia com maior clareza nesta direção um grande abraço para os pais amanhã é o dia que lhes é dedicado Deus santifique a vida de todos os pais de família todas as pessoas que nos acompanham e que as famílias que começam amanhã com a igreja essa semana da família sejam abençoadas e santificadas em nome do pai do filho e do espírito santo amém amém